Agora às 7h37, quem precisa de atendimento médico no hospital de clínicas da Unicamp pode ter que esperar até 6 horas. Com problemas na rede de esgoto e quadro de funcionários incompleto, a unidade ainda recebe pacientes de outros 3 hospitais da cidade. Resultado, superlotação. A mãe de Gislaine caiu e foi encaminhada para a unidade de emergência referenciada do hospital de clínicas da Unicamp com fratura exposta. Segundo a filha, a mulher ficou mais de 2 horas esperando por atendimento. Ela estava com muita dor, ela chegou e ainda teve que ficar sentada até ser atendida. A mulher não foi a única que teve que esperar. Na tarde desta terça-feira, cerca de 50 pessoas aguardavam atendimento. Outras 45 estavam em maca, esperando para serem encaminhadas para internação. A unidade operava em 50% acima da capacidade. Na segunda-feira, a situação foi ainda pior. Tinham 72 pessoas em macas, mais do que o dobro do esperado. Nós estamos trabalhando acima da nossa capacidade. Todos os serviços de urgência e emergência da cidade estão nessa situação. Além da superlotação, a rede de esgoto entupiu e também trouxe transtornos. Para tentar amenizar o problema, a superintendência do hospital pediu para que o SAMU, os bombeiros e a central de vagas não encaminhem nenhum paciente para a unidade, até que a situação esteja completamente normalizada. Enquanto os pacientes continuarem procurando, a gente não vai deixar, não vai bater a porta na cara de ninguém, de forma nenhuma. Só que existe a possibilidade desse paciente ter que aguardar 4, 6 horas para ser atendido. O hospital enfrenta ainda a quadro incompleto de funcionários. Segundo o diretor de divisão, deveriam ter 5 médicos, mas trabalham 3 porque não existe interesse nas vagas. O problema na unidade se agrava porque o pronto-socorro do São José, que realiza cerca de 6 mil atendimentos por mês, está fechado para reforma. O centro de saúde Campos Elíseos também suspendeu os atendimentos até o fim da semana para reparos. O do Balão do Laranja também fechou as portas para fazer uma obra de emergência na rede de esgoto. Outros hospitais também estão lotados. Nesta terça-feira, o movimento no Ouro Verde Mareugate aumentou 20%. E agora as nossas câmeras passeiam pelo Grupo Bandeirantes, vamos trazer os destaques do dia. Começamos com a edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E um dos destaques do Metro de hoje é que a seca, aliada à reforma em alguns prontos atendimentos aqui da cidade, tem sido um desafio a mais para as emergências dos hospitais, porque aumentou o volume de pessoas atendidas. Para você ter uma ideia, anteontem o HC da Unicamp chegou a fechar as portas da emergência pelo alto volume de pessoas atendidas. Esse é um dos destaques do Metro de hoje, que continua a cobertura da crise hídrica aqui em Campinas, que afeta mais de 400 mil moradores. É isso, Sena. Bom dia e até a próxima. Ok, obrigado, Tiago. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes, 1170, no AM. Quem está lá é o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena. Bom dia. Bom dia a todos. Ontem nós noticiamos da situação do HC da Unicamp, que estava superlotado, e os pacientes eram direcionados para outras unidades de saúde. Sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem foi até o local para conferir o drama vivido por pacientes que passaram pelo local. Hoje é dia dos professores. Aliás, deixo aqui meu abraço a todos os professores e eles da rede pública aqui na cidade de Campinas pretendem ir à praça, hoje na frente da catedral, para fazer um protesto. Eles que pedem melhorias na área de educação e investimentos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E, é claro, a gente vai acompanhar e trazer os detalhes para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. E, por fim, hoje é dia de quadro de mães aqui na Rádio Bandeirantes. A gente espera a sua participação, porque hoje nós vamos bater um papo bem interessante, claro que você não pode perder. Rádio Bandeirantes em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Cena por hoje é só, até amanhã. Ok, Gustavo, obrigado. E agora, bom humor e reverência aqui no Acontece Regional. É o pessoal da Hora do Leite, que está no ar nesse instante na Rádio Educador FM. Bom dia, Fabinho. Olá, cena, bom dia. Hoje, quarta-feira, ainda com sono, rapaz. Assistindo ontem o debate da Band, aliás, parabéns à Band pelo debate, né? E a gente acabou acompanhando até o final, assistimos lá o Boi Chava, né? Bom, já já a gente vai falar do Boi Chava, que inclusive conversa com o José Seinão hoje no programa, tá? Bom, hoje é quarta-feira, cena. Sempre na quarta-feira a gente traz o guru, o Walter Manjado, para passar aqui as dezenas da Mega Sorte. É, não é, Walter Manjado? Da Mega Suerte? Da Mega Sena, por favor. Da Mega Sena, sim. Mega Suerte não existe, né? Mega Sena, o número da Mega Sena é uma dezena bem rápida, bem breve para anotar e virão missionário em 6, 13, 19, 24, 35, 47, 72. 72 não existe, tá louco, tá viajando, tá louco. Bom, além, né, das dicas do Walter Manjado, no plantão da Hora do Leite, você vai ficar sabendo o seguinte... Olha só, transformação total. Na Inglaterra, encontraram um caranguejo de 15 metros, meu amigo. Um caranguejo de 15 metros. Eu tenho medo só de pensar nisso. Imagina uma fisgada no menino. Meu Deus, meu Deus. E o José Seinão, que sempre conversa com o Boi Chava, hoje vai estar com a gente aqui também, certo? Acorda, macacada! Acorda, Sena! Hoje vamos falar, Botafogo campeão! Que isso, Sena? Que isso! Imagina, tá viajando? Ai, foi numa pesquisa, margem de erro, deu Botafogo. Ai, tá explicado. Essa margem de erro. O Boi Chuka, o Boi Chá de peruca. Ok, Sena, na mamata de hoje, temos aqui 600 reais para os nossos ouvintes. É o que temos para hoje. Um bom dia, Hora do Leite, até as 10. Ok. Ok, pessoal, obrigado. Olha, agora vamos acompanhar aqui a meteorologia, trazendo a situação climática para hoje. Você vê imagens aí de cabinas. Horizonte com céu limpo, o sol brilhando forte logo pela manhã. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Você vê que o sol, portanto, aí brilha forte e o céu claro. Durante a madrugada, a cidade registrou 20 graus. Agora os termômetros estão na casa dos 24. A máxima chega aos 31 graus. As condições de tempo seco se mantêm hoje, dia de sol com muito calor e sem possibilidade de chuva, de acordo com previsão do Cepagre da Unicam. Olha, e os últimos dias têm sido difíceis para os moradores da região. Com a captação de água reduzida, as empresas de abastecimento não estão conseguindo atender a demanda das cidades. Em Campinas, pelo menos 400 mil pessoas são afetadas desde sexta-feira passada. Com as torneiras secas, moradores saíram às ruas para protestar e fizeram uma verdadeira peregrinação para conseguir água potável. Nesta casa, no DIC 6, a louça suja está na pia e o cesto, cheio de roupas que precisam ser lavadas. O que chama a atenção é o balde dentro do box do banheiro. A explicação é simples. O banho de canequinha está em prática há quatro dias. E sem previsão de ter água nas torneiras, desde o bebê até a senhora de 85 anos, só vão poder se refrescar assim. Vai tomar banho de canequinha, né? Vou encher o balde. Não tem como, não vou ficar gastando, vai que não chega hoje. Os netos do seu Milton, que moram no bairro Santo Antônio, região do Ouro Verde, foram dispensados da creche pelo mesmo motivo. Porque está sem água. Sem entender a dimensão do problema, as crianças se divertem na casa dos avós, comendo bolinho de chuva, com um céu que nem sequer tinha uma nuvem e nenhuma perspectiva de quando vão poder voltar às atividades normais. Eles estão aqui na minha casa porque lá onde eles moram não tem água. Justamente eles têm que beber água, eles têm que tomar banho. E com esse calor e sem água, a alternativa para alguns moradores dos DIC, Santo Antônio, São Jorge e Jardim Fernanda, foi recorrer a essa mina na rodovia Miguel Meliado. Dando de sexta-feira que não pinga água na torneira e a água acabou, até sábado tinha um pouco na caixa, né? A de sexta até sábado deu, a de sábado para cá, a situação está crítica mesmo. Sem opções, o jeito é ir onde ainda é possível pegar. Para tomar banho e manter a casa, tem ainda na caixa. Mas para beber tem que ser dessa. A procura aumentou tanto que para conseguir encher um galão, é preciso ter muita paciência. O senhor demorou quanto aqui? O senhor chegou? Eu já tenho umas duas horas e meia, né? Na fila? Na fila. Consegui encher agora. Depois de tanta demora, chegou a vez do seu José. Com as calças arregaçadas e pés dentro d'água, vai enchendo os nove galões que trouxe. Ele não para nem para conversar. Um canecão ajuda a completar as vasilhas. O que está levando dá apenas para dois dias. Essa é a quarta vez que vem aqui. Até o trabalho dele, de pedreiro, foi afetado. Eu trabalho para os outros, então a obra está parada porque não tem como trabalhar. A situação ficou tão crítica que 250 pessoas revoltadas pela falta d'água fecharam a Avenida Pastor João Vieira, no bairro Santo Antônio. Eles atearam fogo em pneus. A polícia militar foi chamada e depois de quase uma hora, o protesto foi encerrado. Sem saber quando o serviço vai ser normalizado, a peregrinação por água deve continuar no município. Alguém tem que tomar providência, senão não está enrolado. Em nota, a Sanasa informou que o governo do estado já autorizou o aumento da liberação de água do sistema cantareira para a região de Campinas de 3 metros cúbicos por segundo para 13,5. A empresa, no entanto, não disse quanto tempo essa medida vai demorar para surtir efeito. Ainda de acordo com a Sanasa, os bairros afetados estão sendo atendidos por 20 caminhões-pipa, o que não está funcionando como nós vimos na reportagem. Em americano, o departamento de água e esgoto iniciou uma espécie de rodízio para abastecer os reservatórios. A cidade também não tem conseguido captar água suficiente do rio Piracicaba para distribuir aos moradores. Mais um dia com a torneira seca. Essa foi só mais uma vez em que o Vanderlei esperou a água, em vão, porque a única coisa que saiu da mangueira foi a área. Tem que se virar, né? Para tomar banho, lavar louça, porque para cozinhar outras coisas a gente está pegando no poço, né? A falta de água é uma realidade para os moradores do bairro São Vito, em Americana. Desde ontem, o abastecimento não acontece. E nos raros momentos em que a água chega nas casas, a qualidade deixa a desejar. A Vera pegou uma amostra do que saiu pela torneira dela. O líquido tem uma aparência estranha, amarelada. Impossível de usar essa água para tomar banho, por exemplo. A gente toma com a água que está no depósito, que aí você não sabe se vai ficar limpa ou mais suja ainda com a qualidade da água que sai, o pouco que tem. Nesta terça-feira, começou o rodízio de água na cidade. Resultado de vários fatores. Estiagem severa, qualidade ruim da água captada, que leva mais tempo para ser tratada, e também a baixa vazão do rio Piracicaba, o único responsável pelo abastecimento no município. Por causa disso, a captação já foi reduzida em 10%, ou seja, agora são retirados apenas cerca de 950 mil litros por segundo do rio. Cada reservatório que depende de uma adutora única, nós vamos trabalhar esse rodízio dentro daquela pequena área. Então fica mais fácil para a gente controlar, porque são áreas distintas, com população distinta e com volume de reservação também específicos para a área. É aqui da telemetria do departamento de água e esgoto que o rodízio vai ser monitorado. Todas as informações passadas ao serviço de atendimento ao cliente vêm para cá. No mapa, os pontos na cor azul indicam os locais com problema de falta d'água. No outro computador, o técnico monitora e controla o nível de água nos 14 reservatórios da cidade, e consegue então equilibrar o abastecimento. De acordo com o representante do departamento de água e esgoto, não é possível prever quando e quais regiões vão ser afetadas pela falta d'água. Eles têm que avisar, se eles vão fazer rodízio fechar, igual a moça do DAE falou para mim hoje, por telefone, que eles fecharam os reservatórios, que o reservatório estava baixo, eu entendo, então avisa. Apesar do rodízio já ter começado, o DAE descarta qualquer possibilidade de racionamento de água. Quando a gente corta definitivamente essa água por algumas horas, eu vou levar muito tempo para repor. E quando repor, eu corro o risco de rupturas de rede, eu corro o risco de vazamento e de bolsões de ar. E com isso, eu vou gastar mais água para poder repor a água para a região. Em Indaiatuba, o problema da falta d'água persiste desde o final de semana. Os moradores estão revoltados e se virando como podem. Pelo menos cinco bairros estão sem água desde o fim de semana. Mas durante toda esta terça-feira, outros locais também ficaram desabastecidos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba começou no último sábado a captar água do rio Jundiaí. Mesmo assim, com um aumento de 30% no consumo da cidade desde o fim de semana por causa das altas temperaturas, não tem sido o suficiente para abastecer o município. Devido à falta de chuvas, a água dos rios e mananciais ficaram mais pesadas, mais carregadas, com menos oxigênio e com muita matéria orgânica. Então nós tivemos que tomar medidas aí e aperfeiçoar o tratamento, usar mais produtos químicos e fazer mais lavagens de filtros. Então nós estamos utilizando água que deveria estar sendo fornecida à população para melhora no tratamento. Com as torneiras secas, a população tem se virado como pode. Lavar a calçada está fora de cogitação e limpar a casa e o estabelecimento só com pano úmido. Está muito preocupante a situação, hein? Hoje não tem água, hoje o dia todo está sem água. Tem que estar enchendo o balde para não ficar sem água, para lavar um pano, uma louça. Acabar água lá em cima, às vezes a vizinha tem. Aí a gente tem que pegar um balde de água para tomar banho. Em Dayatuba tem cerca de 220 mil moradores e 70 mil ligações de água. São consumidos 63 milhões de litros por dia. O superintendente do SAAI pede para que a população economize água. Se não chover nas próximas semanas, a cidade pode decretar racionamento. Se não chover nas próximas semanas, provavelmente esses rios que abastecem Dayatuba vão entrar em crise e provavelmente vão ter que aplicar rodízio aí na cidade. A Prefeitura de Salto já anunciou o início do racionamento de água no período noturno. O fornecimento fica suspenso em toda a cidade entre as 9 da noite e as 6 da manhã, todos os dias. A administração explicou que a vazão diminuiu em todos os mananciais que abastecem o município. Bom dia, pessoal. Sabe aquele ditado, quem avisa, amigo, é? Bom, a oposição não avisou o prefeito Jonas Donizete, mas alertou que o projeto que foi aprovado em abril e que eu falei aqui para vocês sobre a criação de novos cargos poderia trazer problemas para ele. Pois então, trouxe. Nós fizemos várias matérias mostrando que a Prefeitura de Campinas estava criando pelo menos 137 cargos, dos quais 63 deles são de livre nomeação do prefeito. O que significa isso? Que o prefeito Jonas Donizete pode chegar lá e contratar sem concurso público. Pois bem, a promotoria aqui de Campinas entrou com uma ação, pediu, enviou para São Paulo e o Procurador-Geral do Estado de São Paulo acabou protocolando uma ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, pedindo para suspender essa lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores em abril. Ou seja, disse o seguinte, os cargos que foram criados para poder nomear assessores do prefeito devem ser ocupados por meio de concurso público, que são cargos de operacional ou cargos técnicos que não demandam uma confiança. Porque o cargo de assessoria são aqueles que o prefeito diz, olha, esse sujeito é de minha confiança, portanto eu preciso tê-lo do meu lado. Só que criou-se muitos cargos, a promotoria achou errado, avaliou que é inconstitucional e agora pediu para que seja suspensa esse projeto, essa lei, né? Vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça e os vereadores de oposição que tanto reclamaram e que disseram que seria um desperdício do dinheiro público porque geraria uma despesa a mais de 3 milhões de reais, estão pedindo ou esperando que o Tribunal de Justiça declare esta lei inconstitucional e aí vai ter que suspender e vai ter que demitir os assessores que a Prefeitura de Campinas demitiu de abril até agora. E tem vereador que disse que se for declarada inconstitucional a lei, aí eles vão pedir inclusive o ressarcimento desses salários pagos nesse período aos cofres públicos. Bom, gente, o problema está colocado e agora depende do Tribunal de Justiça. Eu volto amanhã para falar com vocês sobre os bastidores da política. Até! E depois do intervalo tem a coluna de tecnologia. É só um minutinho, não saia daí.